Senta aí atrasa Estavia a dar para atirar Se dás deixar a bala aí no chão Estou farto disto Minha vida é cruel Os meus netinhos Não me deixem de morar Ai carai Me deixam suicidar O zumbi mandou-te logo um biqueiro na boca Não vais ficar aqui em casa E já vais andar a porra O gajo teleportou-se meu Está quieto? Ele vai matar Filha da puta Como é que eu faço coisa? Como é que eu Como é que eu selecione ele E ele fica selecionado sem ter que Acho que não dá aqui Calma Mata o gajo ou simbolo Não tens balas Ai agora estão-nos a seguir a nós Atropela Atropela então Sai dai simbolo Ai 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 Sai dai simbolo Isto ia passar de suicidio a homicidio Eu acho que não dá para atropelar os homicidios Acelerei que a zumbi Acelerei que a zumbi está a brincar Vamos-me já embora Quem é que está ali a frente? Ah não é nada Fora um pneu? Está quieta acima a arma Não fazemos um zumbi está a brincar Ai que eu vi aqui o fumo Ai 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 o fumo é porque está meio que estragada Olha já percebi Quero dizer eu a penantes e as cabrões a andar no mic Não carraste rápido no gay olha Anda lá o belhote Põe ele é por cima o belhote Ai o caralho O belhote O belhote anda lá belhote Pronto Vais esperando um bocadinho por ele Aqui é a cena de partida Já vendeu Aquele que era Ai a correr a fome Com o que era Pronto Grande zumbi Já fiquei para trás se eu esquebrei Foste pela outra estrada Foste encontrando a mão sim mano Olha o avião Vá barando de avião Não esse avião está abogado Pena Onde é que está já a cima Eu estou aqui a olhar para esta cidade a ver se vejo um veículo que eu não quero andar a pé. Deixa-me só conduzir um bocadinho ao caso. Está-se bem, está-se bem. Vai lá. Aqui é só alguém? Não, carregas no Enter. E agora onde é que o Seymour foi? Está ali, está ali atrás de nós. Atrás, atrás. Porque é que vocês não levam-me num sítio e vão buscar o Seymour? Deixa-me só. Deixa-me só. Espera aí, como é que se faz que eu vou ligar isto? É com... com as setas da... Fá que o Betis encontrei um airplane. Até foi o que a gente achou, cara. Eu já disse que está bugado. A gente estava a dizer que está bugado. Isto não dá para conduzir? Não. É tipo os carros que estão por aí atirados. Ai, caralho. Valeu! É muito bom. Uqaf, não entrem nesta cidade, não entrem nesta cidade. Cantina, continua, continua pela straxe. Boa, tal, acabou, acusou-te. Ainda é que faz o que fazer, que é algo que eu vou achar. Tão lá agora? Tu vai lá. Tu vai lá! Tu vai lá tu." Eu quero. Eu quero. Eu quero. Eu quero aqui. A minha maior probabilidade. Aquela cala, trabalhando. Vou encontrar um ano, vou encontrar uma amadita. Vocês vão chupar a piota Vocês vão chupar a piota Andam aquecer as nalgas aqui Sei lá Quebrões Se não saímos daqui caralho Vai atrás Vai com o Nick caralho Sentei atrás Eu vou te atirar o manique Sai daí manique Sai Isto é tudo a fuck agora meu Ai Devia ter a roubar a bicicleta em andamento lá Mas não sei que as coisas Ou entra lá Nelson Ou não fazia isso meu Para casa Sim O que é isso? Continuem por essa estrada Ok Calma Simão Estás comigo que estás a sal Já sabes Onde é que sai da moto? É no que? Não, agora é no enter É no enter? Só para ter certeza que este quebrão espeta-se numa parede a soltou E depois vamos para a aula da ocasi E depois vamos para a aula da ocasi Esperem por mim primeiro Ah ok Também é Ai que caralho Olha Nelson não fiques a parar está aqui um zombie Ai 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 já ouvi Vocês já passaram pelo túnel Já Para o lado esquerdo Então esperem por mim Eu já sei onde é que é o Niki Já Já Pronto mas esperem por mim Segue a estrada Segue a estrada Caralho Não largaste a moto agora vai da pé Ai Segue a frente ah Nelson Coitado Quero é para o rei Anda lá a casa e corre Ela acaba já a chegar aqui Puto estão-se para mouse para isso Tenham calma Vou ficar aqui a janela E aí pessoal como é que é Se gostaram aqui deste vídeo Deixem o like e o vosso favorito Se gostarem mesmo do vídeo Peçam aí nos comentários Se querem mais gameplays Deste mod do San Andreas Que é o DayZ San Andreas basicamente É bem engraçado Estive a jogar mais um pouco com Com o Cásio Com o Sarcásio E com o Niki E agora também o Tak Já tem o jogo Por isso se vocês gostarem deste modo de jogo pessoal Se quiserem ver mais coisas assim Engraçadas no canal Basta deixarem aí nos comentários Que querem mais San Andreas DayZ Que eu vou trazer mais para vocês Eu estou a gostar Espero que vocês também gostem Desta pequena introdução Do que eu gravei ontem E por isso Fiquem bem Peace